Bom, eu vou já começar. Então, vou me apresentar primeiro. Eu vou pedir para as pessoas que deixarem os seus áudios, os seus vídeos, na opção desligada, por gentileza, para que a comunicação, o sinal, a plataforma funcione de maneira bem boa. Então, para quem não me conhece, eu sou Beatriz Cury, eu sou diretora do Estúdio Brasileiro de Hospitalidade de Pesadual. Muito bem-vindo a todos, quem está vindo pela primeira vez, que eu acho que tem muitos aqui que nunca participaram. Esses cafés amanhã aí, eles acontecem, agora, tudo videoconferência, agora não, já faz mais de um ano, videoconferência, algumas vezes são mensais, algumas vezes são quinzenais, depende da programação que nós temos aí em relação ao programa IB, que tem muitas atividades para as empresas e profissionais que são membros desse programa, que eu vou comentar um pouquinho. Então, eu vou pedir para... Brenda, por favor, começa comigo. O William está aí, William? Estou aqui. Tá, a hora que você quiser, você pode ficar. Eu vou pedir só para... No caso, fica eu e o William aí, de vídeo aberto. Eu, quando ele estiver falando, obviamente, eu vou desligar, deixá-lo tranquilo, tá? Eu vou só primeiro fazer algumas apresentações iniciais. Eu vou pedir para a Brenda. A Brenda é nosso apoio aqui, coordena toda a parte dos eventos, dos grupos. Brenda, por favor, você pode rodar para mim a apresentação, por gentileza. Então, aqui, contando um pouquinho do IB, que eu não sei se a maioria conhece. Tem uns que já conhecem, que já são membros, vão ter que ouvir outra vez. Por favor, tenha paciência. Mas o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial tem aí 12 anos. Estou num trabalho muito grande de trazer essa questão do nosso propósito, né? Que é promover a cultura da hospitalidade no mundo empresarial. Que hoje, ele permeia a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele está na sala, ele está na cozinha, ele está em tudo quanto é lugar. Hoje, por quê? Porque nós abrimos a nossa vida, vamos dizer assim, também pessoal, para o trabalho. Tem muitas aí que estão, quantas vezes estão em reuniões, o cachorro entra, o marido passa na frente, o filho chora, a filha quer sentar no computador. Então, ou seja, estamos tendo que lidar com tanta diversidade de momentos e de oportunidades. E o IB dentro dos pilares, nós temos os treinamentos, trabalhar a cultura, trabalhar a gentileza, hospitalidade, compaixão, perdão. São vários temas que nós lidamos. Esses eventos aí, que são os cafés da manhã, esses são abertos ao público. Eles, obviamente, presenciais e viraram videoconferência. Eu acredito que, do que eu tenho acompanhado, esse ano eles continuam ainda virtuais, mas a partir do ano que vem, nós vamos manter presencial e videoconferência. Eu acredito que nós vamos tocar sempre de híbrido, porque tem muitas pessoas de outros estados, muitas pessoas de outras cidades que moram longe, que aderiram bastante, estão tendo a oportunidade de participar, porque eles são virtuais. Construtoria e implantação de toda a parte de cultura e esse programa aí de excelência e hospitalidade empresarial, que eu vou falar um pouquinho, que é onde as empresas e os profissionais se tornam membro e eles têm um pacote de benefícios. Esse pacote de benefícios hoje contempla várias atividades. Então, primeiro, os grupos de estudo da hospitalidade. Nós temos grupos aí de anos, nós temos o grupo de pessoas, que é pessoas... O que é muito legal, além do tema que eles escolhem para discutir, são empresas de diferentes segmentos. Então, assim, é uma troca riquíssima de conteúdo e de construção de conteúdo. Eles já estão com trabalhos publicados no mercado. Eles fizeram um sobre agora, no ano passado, sobre novas formas de trabalho na pandemia. Já está no site do IBE, já divulgando nas redes. Vocês podem ver a cobertura que eles fizeram quando a pandemia entrou, o que cada um se ajudou e estava fazendo de melhor. Eles compilaram tudo isso e fizemos um da accountability pessoal, que é a liderança pessoal. Eles estão... Nós estamos para... Só falta esse para publicar, porque é um trabalho bastante grande, que foi trabalhado no ano passado com a Priscila Guelph, que é a coordenadora desse grupo. Temos o de inovação e tecnologia, que com muita alegria lançou um índice no mercado, é o Índice de Maturidade das Centrais de Relacionamento, é o IMCR, que foi feito com 55 empresas, ele já foi lançado, tivemos um apoio aí da A5 e da NICE, ele já está no mercado e nós vamos continuar, então isso aí deve crescer. E ele é um termômetro para todas as empresas de diferentes segmentos, de como está a sua central hoje a nível de evolução. Tecnologia, pessoas, comunicação, cultura, gestão, tudo isso engloba, tá? Vocês podem entrar no site do IBE também, vocês encontram lá em estudos e artigos. Temos o de experiência do cliente, que tem também um estudo de mais de 50 entrevistas que foram feitas, pesquisas, sobre empresas com foco no cliente. Aquelas empresas que realmente são centradas, é Customer Centric Organization, são as empresas que têm foco. E tem um resultado bem interessante lá, onde a parte de tanto de pessoas, quanto de tecnologia, de inovação, ela contempla. Depois temos também o mais recente, que começou no mês passado, foi o saque e ouvidoria na área da saúde. Esse é um tema que veio de uma solicitação dos nossos profissionais, que são membros, porque há uma mistura em relação a saque e ouvidoria, então nós criamos aí para especificamente na área da saúde. Esses cafés da manhã eu já comentei a nível de eventos, workshop, mini-meeting são todos exclusivos para membros, esses workshops também. Então, vocês já têm muita coisa para participar no nosso programa aí de excelência. E sempre buscando, como eu já coloquei, é construir modelo, métrica, conteúdo. E as visitas de destaque também foi uma surpresa, estamos fazendo elas virtuais. Fizemos, fizemos agora com o Oswaldo Cruz, fizemos o Pets, Heine, que já surgiram vários, a cada bimestre tem uma visita, e tem funcionado perfeitamente de maneira de videoconferência. Ok? Pode ir à próxima venda. E aí você pode ser membro empresa, membro profissional ou membro estudante. Membro empresa tem bronze, prata ou ouro. O que muda é a quantidade de participações nas atividades que nós, de pessoas, nas atividades que nós fazemos. Profissional, ou aquele que está em transição de carreira, ou aquele que a empresa não aderiu, mas ele quer aderir, ele pode fazer para ele mesmo, só para ele. E o plano, no caso do estudante, é para quem está fazendo uma pós-graduação, ele tem um desconto aí, ele pode participar também. Ok? E agora eu queria falar um pouquinho do evento. Eu vou falar já já do nosso parceiro, que hoje não pôde estar conosco aqui, mas eu vou falar um pouquinho da Sinapa, gestão de relacionamento, tá? Já vou contar um pouquinho. Obviamente, agradecer o William. O William, sim, parceiro, muito querido, diria, o William Roberto Pereira, que vai contar para nós um pouquinho. Um pouquinho não, ele vai contar muito, porque ele preparou bastante essa apresentação de hoje. E vocês vão ter sempre a chance de fazer as perguntas pela chat lateral. Eu estou vendo que algumas coisas não estão me escutando, não estão me escutando. Gente, é uma coisa, é muito da sua conexão, tá? Então, às vezes acontece isso e você não está ouvindo, porque o seu sinal de internet pode estar um pouco comprometido. Então, eu pediria que você verificasse isso internamente, porque nesse ponto eu não tenho como ajudar. E se tiver algum problema nosso, a Brenda, com certeza, ela já acha. Mas eu acho que a maioria está me ouvindo. Alguém pode responder? Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. É, eu estou ouvindo bem. Ah lá, então significa que é tudo, ah lá, perfeito. A maioria respondeu que sim, então é a sua conexão, tá? Isso acontece, isso não é anormal. Vocês devem participar de reuniões que isso dá problema. E eu não tenho, infelizmente, como ajudá-lo nisso. Teria que realmente buscar uma outra... Às vezes entrar pelo aplicativo é melhor, às vezes é melhor entrar pelo celular, quem está com o desktop, tá? Isso pode ajudar. Bom, em relação a perguntas, vocês passam o curso, vocês devem ter visto que tem uma chat, que a maioria já me respondeu aqui, então tranquilo. Vamos restringir a tudo por essa chat, que eu vou estar coordenando isso. E a ideia é que o William primeiro faça toda a apresentação, depois eu vou ajudando, fazendo as perguntas aí que entraram pela chat, tá? Em relação a próximos eventos, ixi, eu tenho muitas opções de tema para ser discutido. Estou pensando muito em falar um pouquinho do CRM, como anda o CRM e como ele tem ajudado no relacionamento com o cliente. Eu dedico que pode ser que seja esse tema aí para o próximo café, mas ainda não está fechado, tá? E temos também aqui o Café Celebração, que nós fazemos anualmente, através daquela pesquisa sobre hospitalidade empresarial, onde as empresas citadas como mais hospitaleiras e os profissionais, eles são homenageados, recebem lá o troféu, tudo isso é feito virtual, fizemos ano passado, e as três empresas que mais foram citadas, elas contam cada meia hora num dia, isso já faz quatro dias, ela conta por que ela foi escolhida como mais hospitaleira. Então, é uma aula, mais uma vez, de melhores práticas aí. E no final do evento, depois vocês vão ver se vão pesquisar satisfação, onde vocês vão, por favor, indiquem os temas que vocês querem trabalhar, que vocês querem ouvir, que vocês querem trocar, então é uma oportunidade bacana de vocês fazerem isso, tá? E avaliar aí o nosso evento em relação ao NPS, etc. Ok? Então, é isso. Brenda, vamos para mim, por favor, a apresentação da Sinapses. Então, a Sinapses é uma empresa que está no mercado aí com um propósito bem grande de trabalhar a gestão do relacionamento, tá? Ela nasceu em 2003, pode seguir, Brenda? Ela nasceu em 2003, ela tem aí 18 anos no mercado, e ela tem como característica já essa questão de cuidar do lado humano, das pessoas, do atendimento, muito cuidando dos profissionais. Ela tem uma gama de profissionais que tem uma, vamos dizer assim, estão na melhor idade, e isso tem ajudado muito, porque esse atendimento mais próximo, mais acolhedor, tem sido uma grande vantagem em relação ao atendimento, a esse relacionamento. E conta, obviamente, com tecnologia, que hoje não pode faltar em todo tipo de canal. Pode seguir, Brenda? Acredita realmente na questão do atendimento empático, transparente e humano, né? Porque ele acredita que a confiança é construída ao longo do tempo, e que se não houver confiança na marca, dificilmente você vai voltar a consumir. E o atendimento, o relacionamento hoje é fator preponderante, porque as tecnologias ficaram fáceis, ficaram mais acessíveis, mas e as pessoas que cuidam, as pessoas que atendem. Então, ou seja, cuidar do pessoal interno é um ponto extremamente relevante a cada dia e a cada tempo que isso está passando. Pode passar, Brenda, por favor. E o que ela faz? Ela faz terceirização de saques, centrais de atendimento, suporte de campanhas, promocionais, atendimento, pesquisa de satisfação, NPS. A nossa pesquisa sobre hospitalidade empresarial, ela é feita pela Sinapses. Caiu a apresentação, Brenda? Caiu, Bia, não sei porquê, mas já estou voltando aqui. Tá bom, tá bom, tranquilo, tudo bem. Voltou. Faz a parte todinha de pesquisa de satisfação, trabalha com o NPS, trabalha com o gerenciamento de crise, aí no Car Recall, e trabalha com consultoria também comercial. Inclusive, a nossa pesquisa sobre hospitalidade empresarial é feita há anos, desde o começo, já temos 11 anos de pesquisa, é feita pela Sinapses e apoio ao IBI, ok? Então, pode seguir, Brenda. Aqui, um dos principais, o caso dos principais clientes, ela tem a Quatá, Cargill, Pepsi, Jasmine, a Broto Legal, a LVMH, que é Dior, Guilherme, todas as marcas aí de cosméticos. Vigor, ela tem agora Honrom também, Broto Legal, GE, Apte, Casa do Pão de Queijo. Então, algumas que elas trabalham em todos os segmentos. Ou o Ernesto Prandina, que é o diretor, então, quem quiser algum contato, está aqui na tela, e qualquer coisa pode contactá-lo, ok? Então, agora, eu quero chamar o meu convidado, mais que especial, o senhor William Pereira, por gentileza. Primeiro, agradecendo muito ao William. William, assim, prontamente, falei, William, você tem um desafio de falar tudo o que seja sobre pesquisa e satisfação. E ele está na área de experiência aí no Sírio-Libanês, e ele contempla aí todos esses indicadores, que ele vai contar um pouquinho, para que consiga-se trabalhar, e o mais importante que ter o indicador é trabalhar com esse indicador, o que fazer com esse indicador. Não adianta ter um... Eu tenho visto empresas que têm muitos indicadores, mas aí, olha para aquilo lá, não faz nada. Então, não adianta perder tempo, dinheiro, recurso, se depois você não vai fazer nada. Então, assim, tem que ter um plano de ação e tem que ter um acompanhamento, ok? Então, William, William Pereira, muito bem-vindo, William. Especialista na toda parte da experiência do paciente. Agora é com você. E, assim, mais uma vez, me obrigado, viu? Obrigado, Bia. Primeiramente, quero agradecer o convite. Já vou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Só me confirmam se vocês estão enxergando. Sim, sim, perfeito. Está aparecendo para mim, tranquilo. Ótimo. Show. Então, acho que eu conheço a Bia há algum tempo, né, Bia? Desde lá do Congresso de Experiência do Paciente do Einstein, né? Que a Bia aí, a gente teve o privilégio de trabalhar junto com a Bia ali, o Marcelo Alvarenga. A Bia, aquele evento foi um sucesso muito também pelo trabalho que a gente fez em parceria com a Bia ali, nos ajudando a todo o apoio, né? Então, acho que faz tempo que a gente se fuma. Fizemos a parte da recepção, lembra? Dos espaços. Eu me lembro com muito carinho, viu? Foi lindo, foi lindo, Bia. Muito carinho. Muito obrigado. A gente via o carinho que estava e as pessoas também viram, vai ver. Então, obrigado pelo convite de hoje também. Acho que eu vou até colocar aqui um cronômetro para me atentar ao tempo. Porque eu falo muito, né? Acho que o Borim que está aqui já sabe que a gente fala muito. Então, eu vou colocar aqui para eu tomar cuidado com o tempo para a gente explorar também as perguntas de vocês. Acho que antes de a gente ir, de fato, para as pesquisas e para os dados e para o processo em si, como a gente faz essa gestão, é só para a gente ficar todo mundo aí na mesma página. Eu queria começar falando um pouco da nossa área, né? Então, a nossa área hoje no Cílio chama Humanização e Experiência das Pessoas, liderada aí pelo Daniel Forte. E nessa área a gente tem três principais pilares dentro dessa área, né? Que é a Jornada e Experiência das Pessoas, muito atrelada à melhoria de processos e a melhoria de processos muito voltado com esse olhar de humanização dentro do processo, né? E não apenas eficiência operacional, que também é importante também para o paciente. Um outro pilar de Cultura e Educação, em Cuidado Centrado nas Pessoas e um outro pilar de Inteligência de Dados. Obviamente que cada um desses pilares, então, essas são as pessoas que lideram esses grupos, né? Então, eu ali na Inteligência de Dados, a Celina na Cultura e Educação e a Andresa em toda essa parte de jornada aí também lidera a Ouvidoria. O que é importante falar aqui é que nós três, cada um está encabeçado de um pilar ali dentro, mas nós participamos aí de uma forma transversal em todos esses pilares juntos, né? Então, obviamente que eu toco muito mais a parte de Inteligência de Dados, mas eu também participo de projetos de Cultura e Educação e projetos de jornada também. Falando um pouco dessa estrutura, né? Dessa área de Inteligência de Dados, ela basicamente tem três pilares. Métricas, que acho que todo mundo, que é o que a gente vai mais se aprofundar aqui. Ciência de Dados, que também vou falar um pouco. e inovação em modelos, em novos modelos aí de saber o que o paciente está achando dos nossos... Ainda nessa contextualização, né, para vocês, eu trago aqui o mapa estratégico do Sírio-Libanês, né? E para vocês entenderem um pouco o quão esse tema, experiência do paciente, quão é importante para o Hospital Sírio-Libanês, para toda a sociedade de senhoras sírio-libanês. Esse é o mapa estratégico, então, de 2019 a 2023. E o que eu quero destacar aqui, não é o mapa inteiro, obviamente, eu quero destacar principalmente essa fórmula de valor que aparece aqui no cantinho, né? Onde o Sírio entende que... O Sírio entrega valor para a sociedade, para a saúde como um todo, se a gente seguir essa forma, né? Onde ela começa com a pertinência. E a pertinência aqui, né? Se a gente fosse transformar essa forma em uma forma matemática, ela seria zero ou um. Se ela é pertinente ou não é pertinente. Porque o Sírio entende que se aquele procedimento, aquele exame ou qualquer outra atividade que a gente faça, se ela não era pertinente, ela não entrega valor nem para o paciente, nem para a sociedade, nem para o sistema de saúde. Então, a gente já começa ali a fórmula com a pertinência. Se ela não é pertinente, não importa se eu entreguei uma boa experiência, um bom desfecho e com pouco desperdício, porque aquilo não era nem pertinente para aquela pessoa, para aquele sistema de saúde. Dito isso, então, se aquele procedimento fosse pertinente, então a gente tem ali as avaliações de desfecho clínico seguido por experiência, né? E aí desfecho clínico, para quem não conhece, como tem pessoas não da área da saúde, então desfecho clínico, a gente tem uma área dentro do cirúrgico que acompanha os pacientes após um procedimento, por exemplo, cirúrgico de coluna, né? Então, só dando um exemplo para vocês, essa área de desfecho clínico, ela acompanha qual é a qualidade de vida que a gente entregou esse paciente para a sociedade, para a rotina dele do dia a dia após o procedimento dentro do nosso hospital. Então, a gente quer olhar aí, de fato, a qualidade da assistência prestada, né? E a gente acompanha esse paciente aí, dependendo da patologia, até cinco anos após o procedimento cirúrgico, né? Então, para garantir, de fato, a qualidade do nosso procedimento, qualidade do nosso serviço. E aí, aliado a isso, a gente tem, então, avaliado também a experiência dele com as interações com o nosso serviço e tudo isso balizado, então, pelo desperdício. E a gente não coloca custo nessa forma porque a gente entende que tudo custa, né? O que a gente não pode é desperdiçar. desperdiçar todos os nossos recursos, seja tempo, dinheiro, o que for, certo? Então, quando a gente olha esse mapa estratégico em que experiência, né, do paciente, experiência das pessoas está dentro do mapa estratégico, está dentro da fórmula de valor que o CIR acredita, a gente já entende aí o quão importante esse tema é para o hospital e para todas as pessoas que aqui trabalham, né? Nesse sentido, então, falando um pouco de experiência, eu quero começar com um conceito falando que experiência para a gente está totalmente atrelado à expectativa, à expectativa do nosso usuário, do nosso cliente, do nosso paciente. É isso quem diz não sou eu. Por exemplo, eu trago aqui um estudo feito pelo The Barrow Institute, que é a maior referência aí de experiência do paciente do mundo, né? Eles são muito focados em educação e compartilhamento de boas práticas. E esse estudo que eles fizeram ao redor do mundo inteiro relacionado exatamente a qual era a expectativa dos pacientes com o cuidado, né? Com os serviços de saúde. A gente consegue entender aqui, né? Nesse estudo, e eu deixo a minha ideia aqui não é aprofundar nesse estudo, eu deixo a referência para quem quiser se aprofundar, mas é salientar aqui a expectativa desses pacientes, então, 56% dos pacientes falam que a maior expectativa deles são relacionadas às pessoas. Então, no mercado de saúde, o contato com as pessoas é muito importante para os nossos pacientes, né? Então, a gente consegue olhar ali que é o fator principal, né? Em segunda, ali vem, então, as expectativas relacionadas aos processos, né? Que as coisas funcionem fluidamente, né? Que não tenha demoras excessivas e etc. E também os ambientes, né? Que sejam aí minimamente adequados e confortáveis. Quando a gente fala de relacionadas às pessoas, a gente consegue enxergar nessa coluninha aqui que são aspectos relacionados à comunicação, né? As pessoas me escutarem, comunicação clara, né? A gente não ficar usando muito linguagens tecnicamente, né? Médicas, então, conversar com uma linguagem mais adequada e todos esses aspectos relacionados a pessoas. Então, aqui a gente consegue olhar, então, uma expectativa dos pacientes com serviços de saúde, né? E a gente sempre, quando a gente viu esse artigo, a gente falou, bom, isso é muito importante a gente entender a expectativa, então, dos nossos pacientes do Hospital Sírio-Libanês. E a gente fez isso. Então, a gente lá em 2018, também, a gente fez uma avaliação aí dos pacientes. O que que é a expectativa dos pacientes quando vem no Sírio, né? O que que ele espera? Então, a gente vê aqui que também tem aqueles três pilares, né? Obviamente que na 90 palavras, quanto maior a palavra, maior mais apareceu, né? Nas respostas dos pacientes. A gente vê que aquele tripé tá sempre relacionado aí na expectativa. Não importa, então, se o paciente é um paciente do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do Sírio, de qualquer lugar. A gente entende que essas são as expectativas humanas com os serviços de saúde, né? E o que a gente entende, então, é que percepção de valor para o paciente, ele tá ligado a esse tripé. O paciente vai enxergar valor no que a gente faz, na combinação entre pessoas, processos e ambientes dentro do nosso serviço. Pessoas aí muito ligado a questões técnicas, hard skills, e também, ou principalmente, a questões comportamentais. As famosas soft skills que estão sendo muito faladas hoje na área da saúde. mas, obviamente, que isso também, o que é muito importante para os pacientes é processos, né? Relacionado aí muito à qualidade, à segurança dos nossos procedimentos, à agilidade, eficiência, etc. E também toda a parte do ambiente aí, que seja um ambiente limpo, confortável, e que ele consiga se adequar corretamente, né? E essa percepção de valor, esse tripé aqui, que é muito falado na área da saúde como paradigma da experiência, ele está muito atrelado a outro conceito, que é o conceito de jornada, né? E jornada, a gente entende, então, que experiência está ligada à jornada do paciente. Satisfação está ligada aos pontos de contato, né? Então, o paciente, ele vai ter uma boa experiência, né? Começa lá na casa dele, né? Nesse conceito de jornada. Quando ele decide vir para o sírio. E aí, como é essa comunicação? Como é essa decisão dele, né? Então, a partir do momento que ele decide vir para o sírio, quando ele chega ali no valet ali para deixar o carro, né? Ou se ele vem de Uber ou se ele vem de outro transporte, tem ali um primeiro contato com o profissional do sírio, né? E como foi esse contato, né? Ele vai estar avaliando a gente em pessoas, processos e ambientes, tá certo? Então, a gente tem que sempre lembrar desse conceito. Quando ele entra, então, no sírio, ele entra, por exemplo, na recepção, ele vai estar avaliando pessoas, processos e ambiente, né? Se as pessoas foram cortesas, se o processo está fluido, se o ambiente é adequado. Quando ele passa, então, para a área de triagem, ele também está avaliando aquele tripé. Pessoas, processos e ambiente. E assim por diante, né? Então, se a gente colocar esse tripé em cada passo da jornada, por exemplo, de um pronto atendimento, a gente consegue imaginar a complexidade da gente garantir uma boa experiência do paciente ao final dessa jornada, né? E isso, a gente entende que funciona para qualquer jornada. Porque sempre quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, a gente está avaliando pessoas, processos e ambiente em cada etapa da jornada. Na recepção, a gente está avaliando pessoas, processos e ambiente. Quando a gente senta na mesa, a gente está avaliando pessoas, processos e ambiente. Então, a gente entende que esse conceito se aplica a vários outros serviços também, né? E aqui, eu trago muito a jornada física, que é o que a gente falava muito, mas a gente também tem que prestar atenção agora, muito mais por causa da pandemia, nas jornadas digitais que estão cada vez mais tomando conta dos nossos ambientes, né? Isso é muito bom e a gente tem que se adaptar e olhar com a mesma, com o mesmo critério para essa jornada como a gente olha para a jornada presencial. Então, entrando um pouco agora no assunto, e sendo mais pragmático para eu conseguir cumprir o tempo e a gente explorar um pouco as perguntas, a gente entende que, como a gente faz gestão da experiência do nosso paciente, né? gestão da experiência do paciente, a gente tem que primeiro entender o que é dele com o nosso serviço. Depois disso, a gente precisa, então, monitorar se a gente está entregando essa expectativa para ele dentro dos nossos serviços. A gente precisa, obviamente, identificar aí as oportunidades e a gente gosta de identificar essas oportunidades nesse tripé pessoas, processos e ambiente, porque a gente entende que o direcionamento da ação de melhoria e de tudo mais é totalmente diferente, são fluxos, né? Diferentes e as equipes que vão atuar nessas melhorias são diferentes. E aí, então, atuar com essas melhorias num quarto pilar aí do ciclo, né? Muito voltado ao que a Bia trouxe, que não adianta a gente entender, monitorar, identificar o que a gente precisa melhorar se a gente não melhora, né? Mas uma vez que a gente melhorou aqueles aspectos que estavam sendo apontados, a gente tem que, novamente, esse ciclo não termina nunca, é um ciclo, então, a gente tem que sempre ficar atento às expectativas, monitorar, identificar e melhorar. E como que a gente consegue fazer isso dentro do Ciro, né? Como a gente consegue, aí, então, entender as expectativas, monitorar e identificar nossas oportunidades de melhoria. Atualmente, os canais de comunicação com os nossos pacientes, e aqui eu estou falando muito mais relacionado à nossa área de experiência, tá certo? Nós temos esses cinco canais, grandes canais de comunicação. E eu vou, que é, então, ouvidoria, pesquisa de satisfação, mídias sociais, mapeamento de jornadas e rondas de gestão, né? Obviamente que aqui, eu trago, então, canais de comunicação da nossa área de experiência, então, se a gente fosse falar um pouco de agendamento e de outros processos dentro do hospital, a gente colocaria aqui também como canais WhatsApp, sistemas de chatbot, né, com inteligência artificial, e etc., mas isso a gente não utiliza ainda na nossa área, tá certo? E agora, então, a minha ideia é entrar um pouco nesses canais e dar uma visão geral pra vocês como a gente faz essa mensuração e como no final disso tudo a gente identifica essas melhorias e atua com elas. Então, falando de ouvidoria, né, a ouvidoria, ela é tocada aí pela Andresa, brilhantemente, pela Andresa, no nosso hospital faz muito tempo já, ela tá aqui na instituição tocando essa área. e a nossa ouvidoria, ela tem o conceito muito voltado ao que esse livro aqui, eu deixo ele como um guia pra quem quiser se aprofundar, em que fala que a ouvidoria, ou toda a ouvidoria, ela é um presente, né, e de fato a gente acredita nisso, que toda a ouvidoria dentro do sírio, ela é um presente pra nós, que é um paciente nos apontando uma oportunidade de melhoria, né, e não fazendo uma crítica ali apenas puramente, uma crítica ao nosso processo, tá certo? E é importante a gente lembrar, então, que a ouvidoria, ela tem que ser imparcial, né, ela não tem que aí tomar partido do paciente, também não tem que tomar partido da instituição, ela tem que ser um ponto neutro ali. A gente trata todas as ouvidorias de forma iguais, né, então são ouvidorias tratadas individualmente, e também a ouvidoria tem um papel muito importante nas ações preventivas. e aqui eu destaco que o foco é muito em recorrência, né, então a gente trata todas as ouvidorias individualmente, olha as oportunidades de melhoria, atua, mas a gente tá sempre preocupado com as recorrências, porque se todo mês são os mesmos temas principais, significa que a gente tá ou melhorando errado, de forma não efetiva, ou não fazendo nada pra aquilo melhorar, né, então a gente tem um alerta que se tiver recorrência nos motivos de reclamação, é um ponto em alerta pra gente se preocupar e atuar forte. Os canais de comunicação com a ouvidoria, então os pacientes podem entrar em contato com a ouvidoria através das pesquisas eletrônicas, então as pesquisas de satisfação, né, aqui a gente sempre toma cuidado de fazer tudo integrado pra que o paciente entenda essa fluidez, e que não é porque eu tô fazendo uma pesquisa que agora se eu quiser um retorno eu preciso entrar em contato com outro canal, não, isso é tudo conectado e de uma forma mais fluida, então as pesquisas de satisfação, os pacientes podem abrir ouvidoria, formulários impressos, urnas, a gente tem urnas aí espalhadas pela instituição, principalmente nas unidades de internação, obviamente que pelo COVID, desde lá março de 2020, a gente tirou essas urnas das unidades, né, por uma recomendação aí da CCIH e por motivos óbvios de higienização e por causa da proliferação do vírus, então os clientes podem se manifestar por website, telefone, e-mail, por mídias sociais, atendimento pessoal e também de desfecho clínico, né, então lembra que eu falei do desfecho clínico lá, que é da área de desfecho clínico, e sempre quando a nossa equipe de desfecho clínico faz o contato com o paciente, então a gente e ela observa alguma insatisfação desse paciente por algum motivo da nossa jornada, ela tem aí autonomia de registrar uma ouvidoria ali e fazer esse canal mais fluido junto com a nossa instituição, né, então aqui não importa a área que você estiver falando, se você fizer uma reclamação, a equipe não vai falar, ah, você precisa ligar na ouvidoria, não, a gente vai fazer esse trabalho, já vai encaminhar para a ouvidoria e esse processo já vai continuar, porque todo mundo do Ciro é um ouvidor, todo mundo do Ciro é responsável pela experiência dos nossos pacientes. Aqui eu vou trazer um pouco para vocês qual é o percentual, né, aí em que as pessoas falam com a gente via ouvidoria, né, então a gente vê aqui que pré-pandemia formulários impressos correspondiam a 28% das nossas ouvidorias, das nossas manifestações dos pacientes e aí durante pós-pandemia, obviamente, que com a retirada desses formulários dessas urnas das unidades, isso era para ter zerado, mas vejam que durante pós-pandemia a gente continua com 3% com o que a gente chama de formulário impresso, né, e aí o que que isso significa, né, e o que que isso nos mostra, né, esses formulários impressos durante pós-pandemia, então, para vocês entenderem, são normalmente sulfites que as pessoas ou folhas de caderno que os pacientes escrevem os depoimentos e entregam na ouvidoria e aí, obviamente, que a gente recebe, a gente não, né, então a gente tem que, e a gente registra isso, por isso que esse número acabou e por isso que esse número não zerou, certo? E o que que isso fala para a gente, né, o que que o Ciro acredita? que o melhor canal de comunicação, o que a gente vê no mercado muito isso, né, qual é o melhor canal de comunicação com os nossos pacientes, né, para a gente, o melhor canal de comunicação com os nossos pacientes é o canal de comunicação que o paciente quiser se comunicar com a gente, né, então essa coisa de que, ah, vamos tirar o formulário impresso, porque é burocrático, não sei o que, vamos colocar tudo digital, e aí a gente faz uma pergunta, mas nossos pacientes querem se comunicar com a gente de forma digital, a gente já disponibiliza diversos canais digitais, faz sentido a gente de uma forma, talvez não, não pragmática, mas não ouvir esses pacientes que gostam de falar com a gente via formulário impresso, né, então para a gente não faz sentido por enquanto, então a gente continua, a gente acredita que depois, aí pós pandemia, né, depois quando tudo isso passar, todo mundo estiver vacinado, a gente vai voltar com as urnas, a gente vai voltar com os formulários impressos, porque além desses pacientes mostrarem para a gente que isso é importante para eles, né, através de outras folhas que não são institucionais, eles vão na ouvidoria, então, eles fazem reclamação via telefone ou e-mail e eles registram que eles gostam do formulário de escrever uma manifestação, então, os nossos pacientes gostam de escrever as suas manifestações, principalmente quando são manifestações e elogios, tá certo? Aí eles gostam mesmo de escrever no formulário impresso. Conectando aí, então, ouvidoria com mídias sociais, né, o que eu quero trazer para vocês é que mídias sociais, até 2018, todas elas eram administradas pelo marketing, até 2017, 2018, o reclame aqui, então, essa mídia social, aí o reclame aqui, ele passou a ser de gestão 100% da ouvidoria, né, e todas as outras redes sociais, o marketing, que faz a gestão, por motivos óbvios, e a gente tem um processo aí muito fluido, muito rápido, que conecta o marketing com a nossa ouvidoria para a gente ter a resposta rápida aí dependente do canal. Mas o reclame aqui, então, a partir de 2018, ele começou com gestão 100% da ouvidoria, né, e eu vou falar um pouco, então, quando a gente fala de mitos sociais, eu vou explorar o reclame aqui para vocês. Então, se a gente considerar o reclame aqui desde 2018, vejam que a reputação do Ciro em 2018 era muito ruim, né, e aí a gente foi aprendendo a lidar com esse canal de comunicação reclame aqui ao longo de 2018. Quero reforçar para vocês são esses dados aqui, né, em que em 2019 a gente fechou, então, um índice aí de bom com 7.8, 2020 com um índice ótimo de 8.1 e o que eu vou considerar aqui como um índice de 2021, né, que ali no site do reclame aqui a gente consegue pegar só os últimos seis meses, então, ele pega um pouco do mês 12 ali de 2020, mas eu vou considerar tudo como 21 para vocês. A gente está com uma nota, então, de 9, né. Esses dados estão disponíveis no site do reclame aqui, qualquer um pode entrar lá e consultar. E o que eu quero frisar aqui, né, o que é importante nesse canal, né, a gente precisa entender cada vez mais como cada canal funciona para a gente ser assertivo, efetivo e, de fato, faça um resgate desse paciente ao nosso serviço de atendimento, ao nosso hospital, no caso. Então, lá em 2019, vejam que em todos os anos, né, 2017, a gente sempre respondia 100% das reclamações via reclama aqui. E aí, então, reclamações respondidas para a gente não significa muita coisa, porque a gente sempre respondia e vocês lembram da nossa nota que era muito ruim, né. O que é importante a gente sempre avaliar é esses outros índices de voltaria a fazer um negócio com essa instituição e índice de solução dos casos, né. Então, vejam que em 2019 as pessoas que voltariam a fazer negócio com a instituição eram 70,9%. Em 2020 passou para 74%, em 2021 a gente já está 85,3%. O índice de solução também saltou aí de 77,9% em 2019, em 2021 nós estamos em índice de solução em 91,2%. E a nota do consumidor saltou aí de 2019 de 6,84% para 8,53% em 2021. O que é importante aqui, né. A gente entende, né, e isso está muito claro para a gente, que a gente não vai conseguir resolver o problema de 100% das pessoas. Por quê? Apesar das pessoas às vezes, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, apesar das pessoas não, elas não concordam em pagar uma determinada conta X. e aí ela faz uma reclamação. Só que quando a gente vai apurar, vai analisar, vai investigar o caso, além de ser procedente a cobrança, isso sempre foi comunicado para ela o valor, né, mas ela não concorda ainda assim em cobrar e aí às vezes ela nos pontua de forma negativa e a gente entende que está tudo bem e que a gente tem que fazer o máximo para resgatar esse paciente, mesmo falando para ele que essa conta é pertinente e que ele vai ter que pagar. E aí tem um jeito de você fazer isso, né, tem o como e isso faz toda a diferença e é isso que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, né. Além disso, essa nota, essa evolução na nota que vocês estão vendo desde 2018 até 2021, ela só foi possível porque a ouvidoria fez um trabalho fantástico de aproximação com esses pacientes, de entender qual era o melhor fluxo, então a gente testou várias maneiras de atendimento desse cliente ao longo desse tempo então existe uma aproximação mesmo da instituição com esses clientes do reclame aqui e aponta, né, então a ouvidoria, a gente começou a dar mais autonomia para ela para resolver algumas questões, né, e aqui a gente pode, né, o que é autonomia, né, autonomia, por exemplo, nessa questão de conta, ela não tem autonomia para cancelar a conta daquele paciente e o paciente não pagar, tá certo? Mas ela tem autonomia de bloquear a cobrança até uma investigação mais a fundo da área responsável e do nosso financeiro, né, então ela já no primeiro contato com o paciente ela já fala, já deixa o paciente tranquilo de que ela está bloqueando aquela conta até a análise e que a gente vai dar um retorno futuramente, né, isso é importante porque os pacientes ficam aflitos relacionados a, ah, meu nome vai sujar, vocês vão protestar e várias outras questões, né, então isso já, esse primeiro contato, essa autonomia já nos dá uma resposta muito importante ali na ponta, né, para a equipe. Falando, então, um pouco de pesquisa de satisfação, a nossa pesquisa de satisfação, então, ela contempla aí o conceito de jornada e o paradigma da experiência, que é o tripé, e a nossa pesquisa de satisfação, ela é feita, então, o NPS e pesquisa de satisfação com os pontos da jornada, né, então, pensa que numa estrutura de pesquisa, eu não pergunto só o NPS ou eu não pergunto só a satisfação, eu faço um como das duas, onde a primeira pergunta é o NPS, ou recomendação, e as demais é a satisfação com cada ponto da nossa jornada, e eu vou mostrar um pouco dos resultados disso mais para frente. O que é importante a gente falar é que o como a gente estruturou essa pesquisa, né, essa pesquisa, então, ela engloba todos os serviços do Ciro hoje e ela é feita pós-alta, tá certo? Então, ela é enviada para o paciente, para todos os pacientes 24 horas após a alta, e se os pacientes não responderem isso, existe um reenvio aí sete dias depois daquela alta, né? E a gente consegue cascatear essa pesquisa, então, institucionalmente, mas também por unidade. Então, unidade Bela Vista, unidade Itaim, Jardins, enfim, e dentro de cada unidade, internação, centro diagnóstico, centro de reabilitação, e etc. Então, a gente consegue entender ali aonde a gente tem maior ou menor oportunidade de melhoria, né? E aqui é importante para a gente, é importante a gente essa construção da pesquisa para que depois a gente consiga atuar com a melhoria, né? Porque se a gente tiver uma pesquisa muito padrão, muito genérica ou muito só institucional, a gente vai até ver uma oportunidade de melhoria ali, mas a gente não vai conseguir saber aonde a gente precisa atuar, né? Então, é importante quando a gente for pensar numa pesquisa, numa ouvidoria, numa estrutura de ouvidoria ou de qualquer outro canal de comunicação, a gente pense, então, de uma forma bem pragmática que a gente consiga ao final desse resultado saber de fato onde a gente precisa atuar com a melhoria para entregar uma melhor experiência para o paciente, né? Então, essa construção do método é muito importante a gente se debruçar, então, para que a gente tenha maior efetividade no final. Eu vou falar um pouco dos dados e aqui, abrindo aí muito no... abrindo os dados do Ciro, acho que os dados do Ciro sempre foram abertos, esses dados estão no relatório de sustentabilidade que o Ciro publica para toda a instituição e todas as nossas aulas. A gente tem aí o respaldo que a gente pode compartilhar. Então, esses são os dados reais do Ciro. A gente vê, então, 2021 NPS institucional, né? Então, o que eu quero me atentar aqui com vocês não é o número em si, mas é a estrutura de como a gente consegue olhar dentro do Ciro hoje essas notas, né? Que eu acho que é um pouco do nosso bate-papo aqui. Então, a gente consegue olhar os dados de satisfação de experiência institucional, Hospital Ciro Libanês. A gente consegue depois cascatear isso para cada unidade, né? Então, Bela Vista, Itaim, Brasília, e aqui eu estou falando de NPS, tá certo? Então, o NPS é o Recomendação. Vamos, vou falar do satisfação, que é os pontos da jornada. Então, eu consigo cascatear isso por unidade, e dentro de cada unidade, por exemplo, o Bela Vista, eu consigo cascatear isso para cada área dentro da Bela Vista. centro diagnóstico, pronto atendimento, unidade de internação e assim por diante. Então, vejam que a gente consegue, de uma forma bem prática, ir fazendo uma capilaridade entendendo aonde a gente tem uma oportunidade de melhoria para que a experiência do paciente seja ainda melhor no nosso serviço, né? Por exemplo, dentro do ponto atendimento, eu também tenho o NPS por especialidade, né? porque também não adianta eu ter aqui o NPS, por exemplo, do pronto atendimento e o paciente faz lá o que eu preciso melhorar é relacionado à demora. E aí, eu posso fazer um projeto gigantesco no meu pronto atendimento relacionado à demora ou eu posso mensurar aí de forma mais pragmática, olhar qual é a especialidade que eu tenho mais oportunidade de melhoria e atuar de fato naquele fluxo, naquela jornada para ser mais efetivo, olhando o desperdício, que isso está totalmente ligado à nossa estratégia, né? Então, a gente consegue olhar esse NPS também por especialidade. Falando, então, de satisfação com os pontos da jornada, né? Então, a gente consegue olhar essa capilaridade no NPS e a gente também consegue olhar essa capilaridade nas pesquisas de satisfação com os pontos da jornada. Então, eu trago aqui, por exemplo, acho que para mim, não sei se está bom para você falando aqui, tá? Uma jornada de pronto atendimento, por exemplo. Então, a gente tem lá o NPS do pronto atendimento e de cada especialidade e a gente também tem as notas de satisfação desse paciente com cada etapa da nossa jornada, né? Então, a nota de satisfação da recepção, a nota de satisfação da triagem, da equipe médica, dos exames, da infraestrutura e assim por diante. E aí, o que é importante aqui é a gente entender também aquele que eu abordei antes, né? A gente, sempre quando for pensar nessa estrutura, pensar de uma forma bem pragmática para que isso nos dá uma informação de qualidade no final para a gente atuar com a melhoria. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se na etapa exames aqui a gente tivesse uma nota ruim, tá certo? Que a nota é 9, certo? Do Círio. Se a gente tivesse uma nota ruim, o que que essa informação nos dá? A gente tem uma oportunidade nessa etapa de exames. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá bom, mas relacionado ao que dessa oportunidade? É relacionado à comunicação? Relacionado à qualidade técnica do equipamento? Ao equipamento? A qualidade técnica do profissional ao equipamento? Relacionado à espera? Aos fluxos? Então, por isso que a gente precisa, então, entender, dentro de exames, por exemplo, a gente abre ainda dentro dessa pesquisa de satisfação, os motivos, né, que a gente pode chamar assim. Qual é a nota de satisfação do nosso paciente relacionado ao acolhimento e cortesia dos profissionais? Qual é a nota dos pacientes relacionada à clareza das informações que os profissionais dessa etapa do exame passam para os pacientes? como é a facilidade no acesso dos exames? E a agilidade na realização do exame? Então, vejam, que exames tem uma nota muito alta, 9, mas se eu quisesse atuar com uma oportunidade de melhoria dentro dessa etapa, não é acolhimento e cortesia que eu preciso trabalhar, é agilidade na realização do exame. Então, eu tenho que olhar para processos. E aqui está a importância da gente trabalhar, então, primeiro a estrutura dessa pesquisa para depois, quando no final, quando a gente executar ela, a gente tenha uma informação de qualidade e que nos dê um direcionamento maior na tomada de decisão da melhoria. Além dessa pesquisa de satisfação, que a gente olha a jornada, a gente olha a pesquisa que chama H-Caps. Para quem é da área da saúde, acho que já deve estar familiarizado com esse questionário, e para quem não é, eu vou explicar brevemente aqui, esse questionário H-Caps é um questionário norte-americano, criado ali pelo governo dos Estados Unidos, em que, se eu não me engano, em 2002, 2003, se não me falha a memória, eles estavam, o governo estava muito preocupado com a qualidade dos serviços de saúde prestados à população lá. Então, eles fizeram um questionário padrão em que todos os hospitais do consórcio lá deles teriam que aplicar esse questionário e essa gestão dos dados seriam do governo dos Estados Unidos e esses resultados seriam publicados para as pessoas, para o público dos Estados Unidos. Isso criou, então, uma incrível mudança de consumo, de consumo aos serviços de saúde, porque você imagina que lá nos Estados Unidos agora, quando a pessoa quer ir para um hospital, quer ir para um médico específico, ela entra no site do governo americano e ela consegue ver qual é a nota que os pacientes deram para aquele hospital e hoje o americano escolhe a instituição então muito baseado nesses índices que o governo aplica ali de forma padrão. Então, isso traz uma mudança importante no sistema de saúde e um olhar muito próximo e muito importante para o quanto o governo está preocupado com a qualidade da saúde prestada. Então, a gente no Ciro aplica também esse questionário do H-Caps. Então, esse questionário do H-Caps é um questionário voltado especificamente para a jornada de internação, isso é importante. Então, a gente aplica isso também para a unidade de internação e a gente se compara aí, como o governo americano ele publica esses rankings no site deles, a gente se compara com os hospitais americanos nesses pilares. Então, a gente vê que tem pilares ali que a gente tem oportunidade de melhoria e tem pilares que a gente está indo bem relacionado ao benchmark americano. Então, além dessas ferramentas que a gente utiliza de ouvidoria, desses canais de ouvidoria e de pesquisa, a gente faz mapeamento de jornada. E mapeamento de jornada aqui, a gente não faz obviamente todo mês, ele é um projeto, ele é uma fotografia de uma jornada que a gente quer fazer um aprofundamento ali e a gente usa a metodologia de design thinking e aí aqui a gente usa então cliente oculto, a gente faz sombras e a gente faz entrevistas. Então, aqui é mais uma ferramenta para potencializar para a gente entender ali aquela jornada e a gente entender outros aspectos da jornada que não vem na pesquisa ou não vem na ouvidoria. Com esse trabalho, para vocês entenderem, ele é um trabalho imersivo que dura de quatro a seis meses para ser terminado e depois a gente tem então as oportunidades de melhoria para atuar e fazer as mudanças necessárias nessa jornada. E o que esse trabalho nos trouxe e nos traz sempre que esse trabalho é feito aqui no CIO? Eu vou trazer um exemplo então do PA. Eles nos mostram então o trabalho desse, quais são os pontos positivos, né? Então, os influenciadores positivos aí dentro da nossa jornada em que o paciente nos avalia muito bem e ele fala que aquela etapa é muito importante para ele de uma forma muito positiva. O que a gente pode observar aqui é que os pontos principais positivos são os pontos de contato com os nossos profissionais. Então, veja. Pré-triagem, consulta médica, medicação e exames, né? Então, sempre onde eu tenho uma relação paciente com os nossos profissionais é o ponto da jornada em que os pacientes veem com maior valor, né? Então, vejam como é importante na área da saúde o relacionamento humano e quanto é importante a gente cuidar disso, né? Então, quando a gente olha para o mapeamento desse de jornada a gente consegue ver esses pontos positivos isso reforça e nos traz mais força para a gente atuar nessas ações, né? Para a gente potencializar essas ações de contato e também eles nos mostram as oportunidades de melhoria aí muito olhado, então oportunidades de melhoria na visão dos pacientes e também as oportunidades de melhoria na visão dos colaboradores. Então, o trabalho de mapeamento de jornada ele não é um trabalho só para olhar a satisfação e a experiência dos pacientes daquela jornada e avalia de uma forma muito criteriosa a experiência na jornada dos colaboradores, né? E aí a gente faz esse cruzamento de dados e a gente consegue ver que na maioria das vezes o ponto de oportunidade de melhoria apontado pelo paciente é o mesmo ponto apontado pelos nossos colaboradores. Então, a gente precisa olhar para esses pontos e vejam é sempre as esperas, né? Então, sempre onde eu não tenho contato humano normalmente e aí a gente fez esse aqui foi um trabalho feito em 2019 final de 2019 em que a gente atuou fez várias mudanças nesses fluxos de espera e além de mudança de fluxo incorporou outras coisas para a gente mitigar então esse olhar do paciente e a gente também fez um ajuste muito importante de sistema e de processos olhando para os colaboradores, né? Então, porque no final, gente a gente tem que para a gente atender a experiência dos pacientes a gente precisa atender a experiência dos nossos colaboradores. Se os colaboradores estiverem satisfeitos com ferramentas adequadas com processos bem desenhados a experiência do paciente vai ser por consequência muito boa, né? Porque a gente acredita que ninguém levanta da cama de manhã para falar não, hoje eu vou lá e vou deixar um paciente esperando ou hoje eu vou lá e vou ser ríspido com o paciente, né? Dito isso essas ferramentas a gente também usa estatística muito estatística e muita inteligência artificial aqui ciência de dados e diferente dos outros canais de agendamento por exemplo que a gente usa inteligência artificial ali na hora o chatbot na hora do agendamento aqui a gente usa inteligência artificial para fazer gestão dos dados e para dar insights de dados que a gente ainda não conseguiu capturar na ouvidoria seja na pesquisa de satisfação em qualquer outro canal de comunicação aqui a nossa inteligência artificial está muito voltada a análise de sentimento então está muito voltada ali a pegar todas aquelas vozes em que os pacientes escrevem na pesquisa de satisfação aquelas vozes que os pacientes escrevem nas ouvidorias e essa inteligência artificial então lê essas vozes e a gente faz várias análises de mapeamento de sentimento e de várias outras possibilidades para a gente então tentar capturar o que a pesquisa não está conseguindo nos mostrar então a gente tem usado esses recursos e está sendo muito legal é um aprendizado para a gente um direcionamento importante nas ações de melhoria em que os canais tradicionais de pesquisa e de ouvidoria não conseguem nos mostrar a gente entende também muito voltado a esse processo de melhoria o pós e a gente não adianta como a Bia trouxe no começo e acho que ficou claro para todos vocês enquanto a gente ia falando aqui de que não adianta a gente ter canais então aqui do lado direito aqui estão todos os canais que a gente tem hoje de mapeamento o que a gente precisa melhorar do lado direito aqui significa ele nos dá as informações do que eu preciso melhorar e a gente tem então estruturado aqui no Ciro metodologias e aqui do lado esquerdo em azul mais forte metodologias para que os pacientes e os colaboradores nos falem como a gente precisa melhorar aquilo então a gente acredita cada vez mais de que não sou eu não são as pessoas que trabalham aqui sentada numa mesa decidindo o como a gente vai melhorar aquilo que vai resolver mas sim a gente colocando os pacientes dentro dessa mesa e a gente discutindo junto o como a gente precisa melhorar aquele aspecto que vai fazer toda a diferença aí na efetividade na qualidade da melhoria que a gente vai entregar daquele ponto específico da jornada então é importante a gente medir ter ferramentas aí cada vez mais eficientes para medir o que a gente precisa melhorar e a gente precisa também ter ferramentas para que os nossos pacientes junto com a gente decida e discutam o como a gente precisa melhorar e aí dessa maneira a gente fecha o ciclo a gente fecha o ciclo de gestão que a gente tem de gestão da experiência do paciente e é assim que a gente atua aqui dentro do Hospital Sírio Libanês quero agradecer e deixar essa frase aqui que para mim marca tudo que individualmente nós somos só uma gota mas junto nós somos um oceano e nós aqui área de experiência todas as áreas do Sírio todos os pacientes todos os familiares e a gente está construindo essa experiência cada vez melhor dentro do Sírio Libanês porque a gente envolve todo mundo a gente envolve todos os colaboradores na ponta nas melhorias a gente envolve os pacientes a gente envolve escuta todos os players e assim a gente consegue melhorar de fato aquele ponto da jornada entregar essa experiência para ele de uma forma melhor acho que é isso que eu tinha para falar acho que tentei uau uau já tem aqui palminhas 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 muito bom mas também temos aqui William boas perguntas que eu vou começar a trazer para você muito bom acho que se apontou com muita delicadeza com muito detalhismo e muito perfeccionismo eu diria cada um dos pontos e falando de experiência falando de satisfação o que é um o que é outro que as pessoas misturam tudo e acham que é a mesma coisa depois você desenhou o canal você desenhou as áreas envolvidas enfim eu vou começar aqui trazendo uma pergunta aqui tem uma pessoa também que viveu uma experiência maravilhosa com vocês a Silvia confidenciou aqui que foi uma das coisas mais difíceis foi ter vivido uma doença grave com um filho pequeno e depois ter sido acolhida e tratada aí dentro do cirio libanês então tem comentários aqui bem bacanas que bom eu vou começar aqui colocando uma pergunta que a Silvia trouxe em relação ao NPS gente, todos vocês agora que eu vou vocês já estão mostrando opa opa deixa eu ver se tem alguém aqui com o microfone aberto só um pouquinho só um pouquinho deixa eu só pedir para as pessoas fecharem o microfone eu estou vendo todo mundo fechado ok, obrigada perfeito então a Silvia coloca aqui a questão do NPS que você trouxe por especialidade ela falou se você consegue fazer isso por médico médico e também na área da medicina diagnóstica vocês conseguem fazer essa medição essa métrica de NPS a gente a gente consegue o que a gente tem que lembrar e aí falando para a Silvia o que a gente entende Silvia como eu falei o NPS ele é uma métrica de recomendação e o cliente ele nunca te recomenda a gente entende que ele nunca te recomenda só pelo médico ele te recomenda pela experiência da jornada completa dele então eu atribuir o NPS que é uma nota da jornada completa apenas ao médico que é um integrante daquela jornada a gente não acha que é a forma mais adequada de fazer essa mensuração a gente consegue fazer isso então o que a gente usa como eu mostrei lá a gente usa o NPS para olhar a jornada e para olhar especificamente por exemplo os médicos a gente faz pesquisa dentro da pesquisa a gente tem perguntas relacionadas ao médico então a gente pergunta sobre o médico no centro diagnóstico ou qualquer outro lugar pronto atendimento sobre a cortesia desses médicos sobre a informação se ela for de forma clara de forma que o paciente consiga entender se o médico considerou as perspectivas do paciente na decisão ali do tratamento então a gente entende que essa nota ela é mais apropriada para a gente avaliar ali por médico do que o NPS Ok, perfeito temos aqui a seguinte a Renata pergunta a Salesforce onde que vocês utilizam a Salesforce em que lugar aí toda essa construção desse mapeamento dessa jornada Boa a gente usa a Salesforce ela é o nosso hub aí de informações onde tudo vai para além então na Salesforce é onde eu faço o cruzamento por exemplo das pesquisas de satisfação do paciente com as pesquisas de satisfação do corpo clínico com as pesquisas de satisfação com o colaborador para a gente entender ali esse universo de experiências a Salesforce então é o nosso grande centralizador de informação onde a gente consegue fazer esses cruzamentos de dados e chegar nesse nível de detalhe que a Silva trouxe por exemplo se eu quiser saber o NPS pelo médico se eu quiser saber uma informação ali mais mais estratificada é o Salesforce que nos dá essa possibilidade hoje então ele é a nossa integração dos canais ali né William só uma pergunta aproveitando essa questão do NPS que a Silva colocou da questão do médico quando vocês identificam uma questão não positiva em determinado médico que deve aparecer algumas pessoas devem formalizar de alguma forma ou vocês nessa junção de dados conseguem extrair o que vocês fazem? Tá existe então um processo com gestor ali da unidade ou gestor médico em que tem um processo de feedback né então quando ela é pontual ele existe um feedback ali a gente tenta entender ali o que aconteceu e então do lado do hospital a gente faz um feedback para o médico tenta entender o lado dele e o que está ruim para ele para atuar com essa melhoria se isso é recorrente no serviço né então por exemplo na jornada do centro de oncologia por exemplo a gente tem muita reclamação de comunicação da equipe médica né que eles usam muitos jargões muitas coisas da equipe médica e aí a gente faz um trabalho então junto com a área de RH junto com a área ali de do corpo clínico né e vários médicos gestores médicos de um treinamento de comunicação com esses médicos então quando isso é pontual a gente faz um feedback existe algo estruturado aqui dentro para fazer esse feedback quando é uma coisa mais estruturada a gente a parte aí então para algo mais institucional com um desenvolvimento mesmo e olhar até e olhar aquele processo se ele está adequado você viu que eu arrumei um acompanhante aqui que entrou adorei nessas horas ele fica quietinho tem horas que ele late que eu tenho que falar para ele dar uma voltinha e mais uma Renata pergunta qual é o momento que o H-CAPS é aplicado tá o H-CAPS ele é aplicado 24 horas depois da alta do paciente também tá nenhuma pesquisa de satisfação a gente faz por exemplo enquanto o paciente tá aqui ainda ou assim que ele teve a alta porque existem vários estudos mostrando por exemplo que quando se faz inclusive pesquisa de satisfação enquanto o paciente ainda tá dentro do seu hospital existe um viés na nota porque principalmente na nossa cultura latina a gente tem muito medo de retaliação então se eu preencher essa pesquisa aqui de uma forma né mas apontando as oportunidades de melhoria ali mas pro paciente ele acha que é apenas uma crítica ele entende isso como uma retaliação então a gente faz o H-CAPS sempre 24 horas depois da alta porque a gente entende que é um momento em que esse paciente já tá na casa dele já tá num ambiente ali que ele entende de confiança pra fazer essa resposta eu vou tentar eu vou tentar acelerar porque tem muitas perguntas se nós não conseguimos vamos avançar uns 5 minutinhos tranquilo eu quero deixar eu deixei meus contatos aí LinkedIn me adicionem quem não responder aqui mandem lá a pergunta pelo LinkedIn eu respondo então fiquem à vontade tá bom perfeito eu vou continuando aqui porque tem bastante perguntas aqui eu quero tentar aqui também a pergunta em relação como se faz um cliente oculto se fazem com uma empresa contratada como é que isso funciona sim empresa contratada a gente então por exemplo nesse mapeamento de jornada que eu mostrei a gente contratou uma empresa específica que faz isso uma empresa especializada em design thinking e ela que fez esse cliente oculto aí dentro da nossa jornada tá outra pergunta como é a adesão dos colaboradores frente a essa perspectiva de foco na jornada do paciente uma pergunta interessante né e quanto que essa mudança ou seja mudar a cultura é um é um trabalho assim que às vezes leva anos e às vezes ele não tem fim olha lá não tem fim né porque tem sempre novos entrantes como é que o Círio conseguiu fazer com que essas pessoas como você mesmo colocou todo mundo do Círio é um movidor como é que isso nasceu como é que isso se consolidou olha acho que assim tem vários aspectos né Bia como você trouxe cultura não é não é fácil né então não existe uma bala de prata aqui que eu vou falar a fórmula mágica de a gente fazer escutura mas se eu posso destacar algumas coisas né é de fato alta liderança acreditando que isso é importante né e isso sendo cascateado isso é super importante pra gente trabalhar cultura porque se a tua liderança não acreditar nisso dificilmente você vai conseguir atuar isso então esse é um aspecto fundamental e um segundo aspecto que eu adiciono relacionado a isso é o envolvimento dos colaboradores também nas melhorias que a gente ia fazendo então quando a gente precisava melhorar um aspecto por exemplo numa recepção a gente não simplesmente chegava e falava ó a gente vai mudar aqui vamos fazer assim desse jeito agora a gente trazia os colaboradores da recepção pra dentro do projeto pra eles discutirem como eles achavam a gente mostrava a expectativa dos nossos pacientes relacionado relacionado ali àquela jornada então num contexto muito de transparência os colaboradores sabiam o que os pacientes esperavam da gente a gente perguntava pros colaboradores o que que eles achavam que a gente poderia melhorar naquela jornada e eles contribuíam e de fato a gente aplicava aquilo que eles estavam demandando porque também não adianta eu envolver eles e no final eu fazer o que eu quero então a gente envolvia os colaboradores então isso eu achei que foi um aspecto muito importante e cada vez mais a gente tá dando transparência desses dados pra ponta então se for por exemplo hoje dentro de uma unidade de internação ou num centro diagnóstico existe um painel lá que é um painel de gestão em que vários indicadores de qualidade de segurança estão ali monitorados alguns diariamente alguns mensalmente pela equipe e indicadores de experiência relacionados àquela jornada aquela etapa também estão ali então os colaboradores estão sempre tendo acesso às informações no conceito de transparência e a gente envolvendo eles nas decisões de melhoria e ouvindo eles acho que é isso talvez que eu atrevo mas todo sentido todo sentido pertencimento por a mão na massa e dizer que contribuiu é realmente é toda a diferença Willian eu tenho perguntas aqui sobre ferramentas desde ferramenta de NPS desde ferramenta de inteligência artificial e desde ferramentas sobre analisar sentimento você pode contar um pouquinho pra nós sobre essas ferramentas tá essas ferramentas a gente criou em casa então o Ciro tem a sorte de ter condições de fazer isso e a gente então tem uma equipe aqui de ciência de dados em que essa equipe ela tá atrelada ali alguns pilares então existe uma equipe de ciência de dados que tá atrelada ali mais a parte assistencial e tem uma equipe de dados de ciência de dados que tá atrelada aí toda a parte de gestão que a gente entra nesse pilar de gestão e aí a gente desenvolveu aqui dentro então essas ferramentas e que vou te falar assim eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu por exemplo em 2019 né pra talvez vocês entenderem como isso acontece na nossa pesquisa na jornada a gente pergunta sobre a satisfação com o estacionamento mas de uma forma muito talvez não muito aprofundada né porque também se a gente se aprofundar em todos os passos da jornada a gente faz uma pesquisa muito grande que o paciente não vai responder e aí em 2019 a partir de março ali a gente viu nosso NPS começar a cair né cair aí caiu março caiu abril caiu maio a gente falou e aí em 2019 isso a gente não tinha nenhuma ferramenta de inteligência artificial pra fazer isso ainda e a gente olhava nas pesquisas e olhava nos dados estatística e a gente não conseguia ter muita clareza no que no que no que tava acontecendo porque tava caindo de forma bem importante o nosso NPS né então pra você ter uma ideia a nossa média é 88 89 e aí em 2019 março abril maio a gente começou a bater 84 82 então mobilizou muita gente aqui muito mais pessoas dentro do Círio e aí a gente desenvolveu essas ferramentas de inteligência artificial pra gente olhar essas vozes e o que que a gente identificou o que tinha acontecido né lá em em janeiro passou uma consultoria aqui do Círio em que a gente viu uma oportunidade dentro do centro diagnóstico de cobrar o estacionamento a gente não cobrava nunca cobrou estacionamento dos pacientes do centro diagnóstico e aí então essa consultoria passou e falou não vocês estão perdendo X de dinheiro aqui né acho que é importante a gente começar a cobrar e aí um valor era 15 reais não importava a hora não importa que você fique 10 horas era 15 reais fixos se você viesse no centro diagnóstico mas isso começaria a ter um custo e a gente começou a fazer essa cobrança então só que isso não aparecia porque a gente não tinha uma pergunta na nossa pesquisa sobre cobrança de estacionamento tá certo e aí aonde que a gente foi ver isso nas vozes né então quando a inteligência artificial começou a ler todas as vozes e concentrar o que que tava vindo ali a gente viu ali numa ferramenta ali de calor de emoção e que cobrança de estacionamento ela feia um boom assim né então era isso que e aí eles correlacionaram lá com o NPS então tem várias análises estatísticas também que mostra isso e aí em julho a gente falou assim bom então vamos interromper a cobrança de estacionamento a gente interrompeu e aí o NPS começou a aumentar de novo pra 88 mas o que que é importante né eu falar sobre isso em 2020 a gente voltou a cobrar o estacionamento e aí o nosso NPS não alterou e o que que aconteceu né qual que foi a diferença de 2019 pra 2020 a gente entendeu a gente foi entender o que que tinha acontecido naquele processo de cobrança e a gente entendeu que tinha uma oportunidade na forma como a gente cobrava tinha uma oportunidade na forma de comunicação sobre essa cobrança né então eu vou dar um exemplo o paciente nunca nunca foi cobrado aí ele chega aqui no sírio e ele é informado ah então tá bom esse é o valor agora então a gente começou a informar ele antes dele vir porque aí a gente deu a oportunidade pra ele pra ele vir de Uber se ele quiser pra ele vir de outro meio de comunicação então a gente começou a gente entendeu um pouco como que era esse ecossistema porque que isso causou e aí a gente mudou várias outras coisas dentro do processo e aí em 2020 a gente voltou a cobrar e isso não refletiu tanto do nosso NPS então o como a gente faz as coisas dentro do nosso processo é muito importante tudo é o como William tudo é o como você conseguiu ver isso com a inteligência artificial muito bom muito bom nossa eu tenho mais alguns minutinhos aqui eu vou terminar se ele não conseguir eu vou pedir depois pro William escrever na chat pediram já o seu eu escrevi na chat tá William vou escrever agora a questão de vamos lá aqui aqui tem mais algumas questões de olha eu acho bom aqui pera um pouquinho tem tantas perguntas aqui que eu tenho que olhar um pouquinho tá falando de a relação a ferramenta de mapeamento também de jornada vocês também fizeram é o design thinking que vocês contrataram isso desculpa mapeamento de jornada vocês fizeram internamente mas contrataram uma consultoria ou fizeram também o design thinking é isso? é isso contrataram uma consultoria tá a gente não tinha braço pra fazer isso e a gente acabou optando por uma consultoria de design thinking pra fazer esse mapeamento obviamente que a gente tava inserido ali todo o processo mas quem quem fazia isso era uma consultoria tá outra coisa eu tô colocando meus dois e-mails aqui tá Biá coloquei dois e-mails pras pessoas falarem comigo quem cuida do conselho consultivo aí é o é a ouvidoria é isso? o conselho a gente é a nossa área experiência né a gente cuidava do conselho consultivo em 2019 a gente finalizou a última turma do conselho consultivo e a gente não fez outra né muito por por causa também tem a questão da pandemia mas também porque a gente mudou um pouco a gente viu que o conselho consultivo a gente tem que entender é como funciona né porque o conselho consultivo ele não é um ambiente é o Marcelo sempre fala isso né conselho consultivo é como se fosse um casamento então existe um relacionamento com aquelas pessoas conselho consultivo é algo perene é algo é né que você precisa investir um tempo ali é e isso precisa ser efetivo ali nas ações de melhoria né e a gente então tá trabalhando muito hoje Bia com grupos focais mais focado em uma melhoria específica né porque você pode fazer um conselho consultivo institucional em que ele vai discutir ali melhorias institucionais ou você pode fazer um conselho consultivo setorial em que eu vou ter um conselho consultivo da oncologia um conselho consultivo do pronto atendimento que aí eu vou discutir aspectos ali dessas unidades mas a gente tem que tomar cuidado com o conselho consultivo setorial porque a gente também precisa ter conteúdo para levar para esses pacientes para que as reuniões sejam produtivas né então a gente tem que tomar alguns cuidados com o conselho consultivo ou escolher aquelas ferramentas é por isso que eu trago ali naquele canto direito que a gente tem outras ferramentas para a gente cocriar com os pacientes que não só o conselho consultivo tá eu vou trazer uma última pergunta porque já extrapolamos aí nosso nosso tempo mas eu queria só trazer a pergunta aqui em relação ao Alec como ele consolida as opiniões que não são digitais e como integra esses dados e correlaciona com os demais dados do NPS e todas as opiniões opiniões fornecidas nas pesquisas como é que você junta tudo isso tá esses dados que ele deve estar falando são dos formulários né todos esses formulários a gente faz um contato né com esse paciente então tem alguns casos que o paciente não informa o nome aí a gente infelizmente registra isso mas a gente não consegue fazer esse rastreamento mas os que a gente consegue ter o nome ali às vezes do paciente o paciente muitas vezes se identifica né na grande maioria a gente faz um contato e a gente consegue saber então qual é o número do atendimento desse paciente né então a gente tem várias maneiras de fazer essa integração de dados e aí se o paciente abre uma ouvidoria ou independente do canal dele ele é sempre levado para o sistema então o paciente fez uma carta um formulário impresso a gente passa isso para o sistema isso o que não é digital vira digital e a gente faz então esses cruzamentos de dados perfeito William eu vou te agradecer então o William colocou à disposição William vocês teriam muito mais perguntas para ele mas assim foi muito bom foi muito relevante esclarecedor as pessoas colocaram vários elogios aqui muito legal de data apresentação tem várias coisas aqui então quero te agradecer mais uma vez muito bom obrigado pessoal obrigado Bia mais uma vez pelo convite BHE todo o pessoal do apoio todo o pessoal que ficou aqui nos escutando obrigado estamos à disposição